Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos, muitos sentidos, muitos sentidos, muitos sentidos. Começa agora, mensagens que chegam pela manhã. Músicas, interatividade, provocações, duas horas de encontro pelo rádio. Mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. Esse aqui é o espaço de liberdade, liberdade de movimentos, liberdade de pensamentos, de reflexões, para que nós possamos nos encontrar, assim como amigos se encontram. Amigos não gostam de se encontrar em ambientes muito bem vigiados, muito cuidados, muito cheios de regras. Os amigos gostam de liberdade, para estarem juntos, para conversar, para concordar, para discordar, para, de repente, um tira um sarro do outro. Faz parte, né? Entre os amigos as coisas funcionam assim. Então que a gente se encontre nesse ambiente de amizade, tá bom? Para que a gente possa, durante o caminho, enxergar com clareza os cenários e compartilhar aquilo que nós vemos. Aqui no Mensagens que chegam pela manhã, que começa ao vivo, na manhã de quinta-feira, ou nas reprises, a partir das três e pouquinho da tarde, a partir das oito e pouquinho da noite, e das três e pouquinho da manhã, no horário de verão, você participa. Pode mandar sua mensagem pelo nosso e-mail, anota aí. contato arroba radioinverso.com Você sabe que desde que nós passamos a ser inversos, o e-mail mudou. Não é mais vagalume, tá bom? Contato arroba radioinverso.com O nosso WhatsApp é o 519-9246-1960 Aí você pode mandar sua mensagem de áudio, de texto, como for mais fácil. Esse momento de interatividade é muito legal, vou esperar sua mensagem já a partir de agora. 519-9246-1960 Já está à disposição aqui na nossa página, na possibilidade de você entrar no chat e conversar com as pessoas que vão entrar agora, para durante o programa irem trocando ideia, então participe você também. E já já eu começo a transmissão ao vivo no nosso e-mail.com Nós estamos ao vivo aqui no seu rádio, no seu computador, nos seus aplicativos, no celular, Taneim, e também pela internet, pelo vídeo postado no YouTube, aí já não é ao vivo, ou pela transmissão que está acontecendo agora no Facebook, no meu perfil Flávio F. Siqueira. Você pode acessar e acompanhar esse momento que nós vamos ter aqui para falar sobre pré-ocupações. Eu propus no título do vídeo esse tema. Quais as suas pré-ocupações? É uma pergunta fácil de responder. Infelizmente, é muito mais fácil fazer uma lista de pré-ocupações do que de inspirações. Quais são as suas inspirações? É provável que você responda a minha família, meu filho, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, a natureza, o meu bichinho de estimação. Não tem muito mais, né? É o mar, o céu, que mais? Agora, e pré-ocupações? Se você parar para pensar com clareza, com honestidade mesmo, olhar assim, com pragmatismo, para as suas preocupações, você vai ver que muitas delas são artificiais. Ou pelo menos, você não consegue encontrar uma resposta clara. Por exemplo, para a inquietude que eventualmente te bate. Para a sensação de que a vida não basta. Para a sensação de que as coisas estão fora do lugar, ainda que você não saiba exatamente o que está fora do lugar. A gente fica tentando dar respostas para isso, sem saber exatamente de onde isso vem. Então, você se muda de cidade, muda de trabalho, muda de cônjuge, muda de rosto, muda de roupa, muda de país, muda de alimentação, muda de religião, muda de hábitos. E, por um tempo, dá certo. Mas, com o tempo, o que deu certo, deixa de dar. E aí volta aquela insatisfação que se projeta em pré-ocupações, como eu disse, inexplicáveis muitas vezes. Eu não estou dizendo com isso que você, obviamente, como todo mundo, não tenha razões ou motivos para se preocupar na vida, para se desgastar. Mas, se você levar em consideração que grande, a maior parte da energia que o seu corpo gasta tem a ver com os seus pensamentos, tem a ver com a inquietude do seu cérebro, a sua mente é o que mais demanda a energia do seu corpo, talvez, a partir disso, valha a pena pensar se as suas pré-ocupações, de fato, deveriam existir aí. Porque, além das preocupações naturais, aquilo que, no dia a dia, a gente acaba tendo que enfrentar, pessoalmente, eu vejo com muita clareza e tristeza, inclusive, quantas pré-ocupações artificiais são colocadas no teu caminho. Nós vivemos um estágio de tensão, de medo, de pré-ocupação em relação ao desconhecido, e isso vem de várias maneiras. Quem me acompanha certamente já ouviu falar sobre uma crítica que eu faço ao atual jornalismo de massa. Talvez isso não seja assim tão recente, mas me parece que agudiza, hoje, em tempos de rede social, quando se propõe a falar somente aquilo que é desgraça. Eu, às vezes, faço essa imagem, eu fico imaginando o cara que trabalhou o dia inteiro, e no trabalho já vive uma série de pré-ocupações em relação à função que ocupa, mas em relação às fofocas, ao mercado, em relação ao tempo de desemprego, tantas outras adicionais de pré-ocupação. Aí chega em casa e liga a televisão para relaxar, como faz o cidadão médio. E aí ele liga no jornal, no telejornal, com todo o seu desfile de desgraças. Desfile de desgraças valorizados por uma linguagem midiática, por colorações agudas, por intensidades desnecessárias, pelo menos do ponto de vista de quem está vendo. Essa coloração, essa intensidade, essa agudização tem uma razão, isso vende. E hoje em dia, não só o jornalismo, mas o que era para ser um contra-fluxo, um canal de reflexão, uma proposta de crítica. O jornalismo tem essa função, por isso também é conhecido como um outro poder. No entanto, virou mercado. A mesma coisa acontece com a tal da autoajuda, a tal da espiritualidade, a religião. Virou mercado, é tudo mercado. Não se faz nada sem pensar no público-alvo, no que as pessoas querem ouvir, em como é melhor eu me apresentar, que tipo de linguagem usarei. Isso, obviamente, que vai deformando a autenticidade daquilo que se diz. Então, dentro dessa configuração de mercado, se propõe notícias que as pessoas as fiquem com medo. Com medo, você consome mais. desde a venda do seguro à venda dos subterfúgios, para que você então encontre pacificação em relação àquela inquietude artificial. E aí, os produtos vão sendo lançados com humor, com graça, com leveza, com música legal, com gente bonita, que você não vê no conteúdo informativo, digamos assim. A válvula de escape se projeta em direção ao consumo. Isso é muito sutil. E te coloca nessa roda. Você, cada vez mais, vai se tornando um bichinho consumidor, acreditando inconscientemente de que os seus medos, as suas dores, as suas inquietudes serão resolvidas quando você comprar. Comprar não tem a ver necessariamente com o comércio, ir lá passar o seu cartão ou dar dinheiro para alguma coisa. Comprar tem a ver com as ideias que você compra, com as soluções que você escapa mirabolantemente acreditando que as coisas são assim, passe mágica. Isso vai gerando frustração. Alimenta expectativa de um jeito e gera frustração por outro lado. Portanto, diante dessa teia, muitas vezes invisível, que te empurra para essa zona de ocupações, pré-ocupações. Eu quero que você reflita comigo num texto muito breve aqui do meu livro Mensagens que chegam pela manhã que faz essa pergunta, que é a pergunta desse vídeo. Quais são as suas pré-ocupações? É um texto bem curto mesmo e eu acho que é uma oportunidade para nessa correria nossa, nesse mundo de tantos pensamentos, de tantas ideias, de tantos devaneios, que a gente possa parar para pensar. Pensar, olhar, observar, se questionar. Eu proponho sempre aqui, antes de ler o texto, deixa eu fazer um parênteses, questione-se. O sistema, há pouco eu fiz crítica, as notícias de massa, tal, tem muitas razões para que eu os critique. No entanto, nenhuma crítica será válida se antes eu não me enxergue. A melhor maneira de criticar os sistemas é criticar a mim mesmo. Não no sentido de ser um algoce de mim mesmo, mas de me revisar, de me entender, de me enxergar. Os sistemas são reflexos do que sou. Sem a autorrevisão, sair por aí dizendo, está tudo errado, é isso aí, não adianta nada, você vai ser mais um reclamão. Revise-se para entender, inclusive, quais são as suas preocupações. O texto diz assim, você consegue lembrar quais eram as suas grandes preocupações há cinco anos. Menos. Me diz o seguinte, cinco das suas preocupações do ano passado, por exemplo. Quando você para e pensa, percebe que boa parte do que fazia tão mal sugava tanta energia, te irritava, não precisava de tanta atenção. É possível que parte de seus problemas tenha se resolvido naturalmente, ou então encontrado soluções inesperadas, caminhos que sequer passaram por sua imaginação, ou tenha sido engolida por outros problemas que o substituíram, ou, de repente, se dissolvido assim, sem nenhuma, sem muita explicação. não era o que você projetava. Pensando hoje, sinceramente, qual dessas antigas preocupações precisou de toda aquela carga de angústia, de toda antecipação, pelo que ainda não tinha acontecido? Se aconteceu, confesse, não foi diferente do que você imaginou? não foi como se uma carga extra de força estivesse lhe esperando, renovando a cada dia, até porque não há como resolver nada por antecipação. Você aumenta a dor, o sofrimento, a expectativa? A força que nós precisamos para cada tranco só é percebida quando precisamos dela, não antes. Portanto, é razoável se antecipar dessa maneira. é razoável. O medo paralisa, enche a mente de ruídos, distorce os cenários. E hoje, que tipo de peso você tem carregado? Será que realmente é necessário? Faz sentido antecipar o que não veio, sair desse momento do hoje que é onde nós vivemos e tentar visitar um futuro miragem, nebuloso, que ainda não existe? quando um barco começa a afundar, a primeira coisa que o capitão faz é jogar o peso excedente no mar. Então, por que você não faz o mesmo? Avalie até que ponto as suas preocupações são necessárias e livre-se do peso sobressalente. Você não precisa disso, então viva o momento, se aquete, livre-se do que você não sabe como é que vai ser, do que suas preocupações não podem mexer, não podem movimentar, só sobrecarregar. amanhã outros cenários, novas conexões, outras tantas possibilidades, tudo se renovará quando o amanhã virar hoje. Então, fique no hoje e descanse, tudo vai se encaixar, como deve ser. Vamos aqui às mensagens do nosso WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Universo é 519-9246-1960. Meu amigo Flávio Siqueira, boa tarde, querido. Agora aqui em Fortaleza, meio-dia e 22 ainda, que nós não temos horário de verão, me lembrei de você, tô emocionado aqui, acabei de assistir um vídeo que minha mãe mandou pelo WhatsApp e me lembrei de você porque você sempre costuma falar, né, que Deus está em todas as coisas, está no pôr do sol, está na natureza, está nos passarinhos, me lembrei de você exatamente por essa passagem, Deus também está nos passarinhos, né? Eu me lembrei de você em relação a essa passagem, pelo conteúdo do vídeo que eu vou te mandar abaixo, tá bom? Um abraço pra você direto de Fortaleza, do seu fã, eu não sei se você se lembra de um momento que nós nos conhecemos pessoalmente há muitos anos, quando eu te entreguei em mãos uma fita cassete piloto pra sua rádio do Shopping Continental, você tinha uma rádio indoor lá, meu irmão. Um abraço pra você, Flávio, sou seu fã, sempre fui, desde os bons tempos da Transamérica, viu? Fica com Deus, assiste o vídeo, enxergue Deus também nos passarinhos, valeu. Meu amigo Márcio, muito obrigado, tudo de bom, Márcio, você percebeu que é colega, né? Ele trabalha em rádio lá em Fortaleza, meu querido, muito obrigado, tudo de bom, eu vou ver o vídeo depois, essa mensagem chegou ontem, né? Eu já respondi em boxe ele aqui, não consegui ver o vídeo ainda, verei, mas você falou de ver Deus nos passarinhos, eu me lembrei de um vídeo que eu gravei semana passada, falando mais ou menos isso, eu estava no estacionamento em posse de caudas e tinha um monte de passarinhos cantando ali e eu resolvi gravar um vídeo falando mais ou menos isso, eu jamais, essa coisa de, conheço a Deus, vamos falar sobre Deus, vamos discutir teologia, o que é Deus, Deus é bom, Deus é mal, Deus é um homem, Deus é uma energia, Deus é subjetivo, Deus é objetivo, Deus é criador, Deus não é criador, Deus, eu acho essa conversa tão inútil, porque na realidade, se eu não vejo Deus em você, meu querido, o resto é só papo de distração, eu acho que Deus deve ser percebido no próximo, por isso já, há muito tempo eu publiquei um texto, esse texto, depois houve um recorte de um banner que rodou muito aí na internet, dizendo mais ou menos assim, não importa as suas confissões, não importa se você é ateu ou teísta, se você não enxergar Deus nos humanos, nas causas humanas, na natureza, no próximo, onde você objetivamente vê e toca, tudo o resto é só presunção, então, é por isso que eu tantas vezes digo aqui, para mim, tanto faz, sinceramente, não faz nenhuma diferença, se alguém me diz assim, sou ateu, sou agnóstico, sou teísta, sou cristão, isso para mim é só rótulo, é só superfície, é só uma casca, um verniz cultural, na realidade, não, é nisso que se mede a espiritualidade, eu acho que espiritualidade está muito mais na nossa abertura humana, eu não me torno espiritual, ou melhor, o contrário, é isso aí, eu não me torno espiritual para virar humano, eu me torno humano, e sendo humano, ainda que eu não encaixe nessa caixa espiritualidade, serei, né, então, muito obrigado pela lembrança, meu amigo, a Rádio Continental foi um momento muito legal, isso foi o que, fim dos anos, meados até, dos anos 90, acho que 97, 8, por aí, a gente tinha uma, era mais meu irmão, e ele ficava lá, né, tinha uma rádio que era lá no Boulevard, a vitrine do Shopping Continental, a gente teve uma no Shopping Tamboré, a gente teve uma no Shopping Mogi também, naquele tempo em que os shoppings tinham uma rádio dentro, um estúdio de rádio que funcionava para falar do shopping, das lojas do shopping e tal, então foram bons tempos aquele lá de rádio continental, boas lembranças, muito obrigado, Márcio, tudo de bom para você, meu amigo, mande mais mensagens sempre, tá bom? Bom dia, Flávio, bom dia, Inversos, estou pensando aí nesse tema que você propôs, da preocupação, e, bom, duas coisas, né, primeiro em relação à preocupação, é engraçado como a gente gasta energia mesmo, pensando, e eu acho que às vezes acaba sobrando pouca energia para a gente agir, eu muitas vezes, quando tinha que fazer relatórios no trabalho, eu ficava já preocupada e gastava tanta energia preocupada que, quando eu ia começar, efetivamente, eu já estava cansada, até com o tempo eu parei de ficar pensando, me preocupando, percebi que o tempo que eu estava lá, se eu tivesse exatamente o lance do presente, de estar no presente, eu estava inteira, se eu tivesse inteira e íntegra naquele momento, eu não precisaria me preocupar, era muito mais até eficiente, digamos assim. Em relação à questão da imprensa, da mídia, eu quando era mais nova, eu era criança, eu lembro que tinha a famosa imprensa marrom, que era o Diário Popular, notícias populares, uma coisa, acho que era notícias populares, e naquela época, eu lembro que era meio, as pessoas criticavam um pouco esse tipo de mídia, né, e eu fui percebendo que com o tempo isso foi ganhando mais espaço, e daí isso entrou na televisão, e hoje parece que tudo é um grande diário popular, notícia, uma grande notícia popular, e até a TV Cultura, né, porque eu não cortei a TV Acabo, enfim, e praticamente só assisto a Cultura, principalmente para o Heitor, né, que fica vendo o desenho, porque, por causa dos comerciais, porque a TV Acabo tem muita propaganda, e começou a me deixar angustiada aquilo, o Heitor falando Piracanjuba, enfim, comecei a ficar mal, e falei, bom, cortar a TV Acabo, e eu gosto da Cultura, porque ela não tinha propaganda, mas até isso está mudando, agora a Cultura tem propaganda, pouca ainda, mas tem, e cada vez tem mais, e até fiquei chocada com isso, falei, nossa, vou ter que migrar para a TV Brasil daqui a pouco, né, enfim, é isso, as coisas, parece que o, a vontade de atingir, quer dizer, o desejo, né, pelo poder, pelo dinheiro, tomou aí a, a mídia, a imprensa, acho que ficou cada vez menos ético, se é que a gente pode chamar assim, é isso aí gente, falei para caramba, né, bom dia aí para todo mundo. Muito obrigado Luna, bom dia para você também, valeu pela sua mensagem, agora você sabe que eu, eu dei esse exemplo do jornalismo, da imprensa, mas não vamos, é, reduzir a imprensa, é, eu acho que todos os poderes, né, pelo menos aqueles que tem a intenção, ter poder sobre o outro, vão gerar no outro esse tipo de, de, de situação, de preocupação, de medo, veja a política, por exemplo, né, a política vive disso, a política vende esperança, agora para vender esperança, é preciso ter a desilusão, é preciso ter o medo, senão eu não tenho muita razão para, na realidade não é nem esperança, é a expectativa, então alguém vem lá e se coloca como a solução dos problemas, uma pessoa, um partido, uma ideia, uma ideologia, que se é implementada, resolverá tudo, então tire o capitalismo e coloque, o socialismo, tire o socialismo e coloque o liberalismo, tire o liberalismo e coloque qualquer outra ideia, que não resolverá, se não se lembrarem, que todos os sistemas refletem as pessoas, é por isso que dizem assim, o comunismo nunca deu certo, e nem o capitalismo, e nem o comunismo, e nem nenhuma outra ideologia, ainda que você possa dizer, mas tem países, que isso foi melhor implementado, que está melhor aqui do que ali, bom, mas aí não estamos falando dos sistemas, estamos falando de países, onde as pessoas foram expostas a uma educação, então eduque-se as pessoas, para que os sistemas funcionem com mais justiça, agora, você esquecer o fato de que tudo começa na gente, é só substituir um por outro, nada vai mudar, então a política trabalha muito nesse âmbito, por isso que não é interessante, para países como o nosso, onde o nível de corrupção, é tão intenso, de populismo, de mentiras, de hipocrisia, é tão intenso, não é interessante investir, na educação das pessoas, é melhor mantê-las na ignorância, para que a gente possa, puxar sempre a corda, quando necessário, entre o medo, e a expectativa, o medo e a expectativa, permanentemente, outra instituição, que trabalha muito nessa coisa, do medo, e das preocupações, é a religião, é claro que eu não quero generalizar, mas de maneira geral, o que a religião, coloca no teu caminho, seja um cara legal, seja um cara bom, seja um cara honesto, tudo bem, até aí tudo bem, se não, e aí vem os senãos, vai para o inferno, vai ser punido, Deus não gosta, vai ser castigado, isso é colocado, em várias intensidades, tem aqueles que, usam esse argumento, de maneira mais, hostil, mais raivosa, dizendo, se você for à praia, Deus vai te colocar no inferno, e há outros que fazem isso, de uma maneira mais, politicamente correta, mais articulada, mais sutil, jogando a responsabilidade, para você, dizendo, olha, é o livre-arbítrio, porque Deus é amor, Deus é amor, Deus colocou o livre-arbítrio, e se Deus colocou o livre-arbítrio, que aparentemente, ele não pode interferir, são impostos por ele, já gera aí, uma insegurança, que no fim das contas, impõe medo na gente, então, o medo está presente, em muitos lugares, de muitas maneiras, com muitas intensidades, às vezes, os pais, na intenção, de, evitarem que os filhos, façam bagunça, e tal, às vezes, não conseguem controlar os filhos, usam argumentos de medo, você vai ser castigado, você vai apanhar, Deus não gosta, o homem do saco vai te pegar, e coisas do tipo, então, se você for olhar em volta, a sua cultura, ela é tão pulverizada, o medo está tão presente, que a gente acaba, até de maneira inconsciente, não percebendo, é que o medo está, projetando isso, nas coisas objetivas, então, isso tem a ver com trabalho, isso tem a ver, com as coisas do dia a dia, é preciso que a gente tenha consciência disso, e isso é uma coisa, é um processo para a vida inteira, e se livrando, dessas algemas de medo, dessas bolas de ferro, que são presas, o tempo todo, nos nossos pés, ser livre, é uma tarefa, é árdua, num mundo, onde o medo, é um tema, constante, obrigado, ô Luna, aqui no 51992461960, boa tarde, a mensagem chegou ontem, à tarde, adotei esse jeito, de trocar as palavras, descobri a palavra, contrastes, poxa, gosto de misturar, essas contradições, a filosofia é gostosa, mas os pensamentos sem limite, se não ficaremos louco, diz aqui, deixa eu ver se tem o nome dela, aqui não tem, 81 é o código, 0617, minha querida, muito obrigado, é uma forma, da gente resolver isso, que você, com razão, diz aqui, que os pensamentos, não tem limites, e a gente pode ficar louco mesmo, eu concordo contigo, mas eu acho que isso, não é argumento para não pensar, eu acho importante pensar, agora, eu tenho repetido aqui, constantemente, está virando quase um lema, mas eu acho fundamental, a gente entender isso, para uma série de questões, inclusive essa do pensamento, de que o macro, se projeta no micro, o que isso tem a ver, com o que você acaba de dizer, eu posso viajar, com os meus pensamentos, em qualquer direção, e não vai haver limite, não vai haver uma fronteira, não vai haver um ponto, um muro, onde está escrito ali, aqui é o limite, passou daqui, não tem mais o que pensar, é por isso que nenhuma ideia, é perfeita, nenhuma filosofia, é absolutamente abrangente, ninguém tem a verdade, eu posso dizer algo, que faça muito sentido para você, e amanhã alguém pode dizer, algo contraditório, o que eu disse, e ainda assim, vai fazer sentido, se não quer dizer, que eu esteja certo, e outra pessoa errada, ou vice-versa, são aspectos de uma coisa só, então o pensamento, não tem limite, o pensamento é infinito, se eu tento encontrar, as respostas para os pensamentos, que de alguma maneira, apontem para esse muro, para esse limite, para esse ponto final, eu vou enlouquecer, porque à medida em que eu encontro respostas, novas perguntas surgirão, essa é a base da filosofia, a filosofia propõe perguntas, não respostas, a religião propõe respostas, a filosofia perguntas, agora, aquilo que é infinito, aquilo que não entra na minha mente, que é finita, que é fragmentada, que é limitada, e o universo, e o absoluto, e a verdade não é, ou não são, eu posso encontrar, nas pequenas coisas, ontem mesmo, eu falava aqui, tudo está contando, a mesma história, o grão de areia, e o planeta distante, a lesminha, caminhando ali, perto do teu jardim, e as galáxias, sem fim, contando a mesma história, as células, do meu corpo, e as estrelas, infinitas, no espaço, contando a mesma história, então, eu vou me projetar, nesse micro, nesse entendimento, cotidiano, olhando as, as situações, do meu dia a dia, para que então, eu vá, interiormente, alargando, a minha perspectiva de ver, e sem me angustiar, com essa tentativa, van, de tentar enxergar, no infinito, encontrar nele, respostas, você entende? Beijo para você, obrigado pela sua, mensagem, ainda mais aqui no nosso, 51992, 46960, ontem chegaram, algumas mensagens, depois do programa, então, estou atualizando aqui, um amigo, do interior de Torres, no Rio Grande do Sul, Morrinhos do Sul, a 50 quilômetros de torre, em direção a serra, é onde ele está agora, diz que gosta muito da rádio, manda um alô aqui, muito obrigado, meu amigo, não tem teu nome, quando você puder, manda, final telefone 715, mas já aproveito, para agradecer aqui, a sua mensagem carinhosa, tá bom? No nosso, 51992, 46960, a Suzy, me mandou uma música, que meu sobrinho, é deficiente auditivo, implantado, de 5 anos, abaixo a música, que ele canta e toca, poxa, vou baixar daqui a pouco, para ouvir Suzy, obrigado, de qualquer maneira, agradeço o seu carinho aqui, tá bom? Fazer o seguinte, vou tocar uma música, volto já já, com mais questões, aqui no nosso, 51992, 46960, e vámos para o e-mail também, contato, arroba, radioinverso.com, estou esperando você. Tem gente dizendo que o sentido é a direita, outros tem plena certeza, que é só pela esquerda, tem gente que segue para um lado, vai para o outro, segue, volta, e ainda não decidiu, o sentido da sua vida, tem a ver com o sentido que você dá, a catse, radioinverso, a vida tem muitos sentidos. Eu, já vou entrar aqui, nas mensagens de e-mail, nas mensagens de WhatsApp, e tudo mais, para a gente seguir a nossa interatividade, aqui no nosso encontro pelo rádio, mas eu me sinto, é, eu me sinto, eu sinto a necessidade de falar sobre algo, para a gente refletir aqui, porque, eventualmente, situações como essa, chegam ao meu conhecimento, tal, e eu acho que, a gente deve refletir, né, é, eu estou aqui, para propor movimento, né, desde sempre, desde que eu comecei a fazer meu trabalho, lá atrás, no blog, é, depois, todos os meus livros, tudo, movimento, a razão pela qual, desde o começo, eu sempre me coloquei muito, firme, contra, essa coisa de, guru, de, seguir um líder, né, eu sempre rejeitei, essa proposta, e assim eu faço com a rádio, hoje, por exemplo, de manhã, eu estava respondendo uma pessoa, que estava fazendo umas perguntas, sobre aplicativos, tal, e ela me disse assim, ah, eu fiquei um tempo sem ouvir a rádio, porque eu acho que a gente precisa ter pensamentos variados, eu só estava me alimentando com seus pensamentos, e esse é um conselho, que muitas vezes eu dou aqui, quando eu percebo que as pessoas estão ficando muito bitoladas comigo, ou com a rádio, eu falo, caramba, vá ventilar seus pensamentos, você sente que é preciso ficar um tempo sem me ouvir, poxa vida, não há nenhum mal nisso, às vezes a gente gosta tanto de um amigo, mas precisa dar um tempo do amigo, o amigo está por alguma razão sobrecarregando, depois você volta, é natural, às vezes até num casamento, eu estou dizendo isso, porque às vezes eu percebo, que algumas pessoas vão ficando tão assim, eu não queria usar a palavra fanatizadas, mas é algo próximo a isso, é que de fato me incomoda, eu fico sabendo às vezes de pessoas que ouvem o programa de manhã, depois ouve a tarde, depois ouve a reprise à noite, depois gravam para ouvir, tudo bem, tudo tem seu momento, tudo tem sua fase, mas vem cá, se você está me tratando, ou tratando o que eu faço aqui com fanatismo, então você não está entendendo nada do que eu estou dizendo, eu não estou propondo isso, o que eu estou propondo aqui é movimento, que esse papo nosso, esse momento nosso, seja uma oportunidade para você se enxergar e se movimentar na vida, isso tem a ver sobretudo com as pessoas que estão próximas a você, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus amigos, seus pais, a sua vida, o seu trabalho, é aí que a gente implementa aquilo que de repente, na teoria, você está entendendo aqui, eu sei, que muitas vezes a gente se sente tão preso num quarto escuro, tal, e aí você ouve, é algo que de alguma maneira abre uma fresta, isso te projeta tanta alegria, é natural, você fica grato, e você quer valorizar aquilo, você quer compartilhar aquilo, tudo natural, mas vem cá, não saia de uma cela, e transforme o que eu faço em outra cela, se você entrar aqui pensando que isso aqui é uma cela, saiba, a porta está aberta, a janela está aberta, não há trancas, aliás nem há portas, aliás nem há janelas, aliás nem há teto, você pode sair para qualquer lado, viva a vida, o importante não é você ficar aqui 24 horas por dia, me ouvindo como se eu fosse um grande ayatolá, ayatolá dizendo o que é certo e o que é errado, não é essa a minha intenção, a minha intenção é te movimentar, olhe a sua volta, veja como é que estão as pessoas próximas a você, veja o que você pode fazer por essas pessoas, veja se de repente o que eu estou fazendo aqui, não está angustiando pessoas próximas a você, pelo fato de você estar ficando fanático ou fanática, você entende? Não, não cabe a mim, essa é uma autoavaliação, porque a gente tem essa tendência, de repente você está, por alguma razão, se livrando de determinados pensamentos, mas está transformando aquilo que eu falo, numa caixa, numa caixa pequenininha, e não é isso que eu estou falando, eu não sou, eu nem tenho a intenção de ser, nenhum mestre, guru, líder, nada parecido, eu só estou aqui sendo seu amigo, para te movimentar, se por alguma razão, você não sente que está se movimentando, eu estou te fazendo mal, e se eu estou te fazendo mal, siga o teu caminho, o importante é que você seja livre, livre para pensar, livre para ser quem é, livre para agir com as pessoas, em liberdade, em consciência, e não se prender, não só, e agora eu vou expandir um pouco, em relação ao comigo aqui, com qualquer outro, com qualquer outra coisa, qualquer outra religião, qualquer outro pensamento, não seja fanático, tenha as suas ideias, tenha os seus pensamentos, tenha a sua linguagem, tenha o seu jeito de entender a vida, hoje em dia, essa abundância, de propostas, e eu não me sinto dentro delas, mas tem muita gente que me coloca, nessa coisa de, nesses misticismos, nesses mestres, nessas autoajudas, esse tipo de coisa, às vezes eu fico vendo gente me dizendo aqui, ah, eu gosto muito de te ouvir, eu ouço você, o Hélio Couto, e o Augusto Cury, eu falo, caramba, não entendeu ninguém então, porque eu não tenho nada a ver com esses caras, não estou aqui falando que são bons ou maus, mas falam sobre outras coisas, não tem a ver comigo, ah, o fulano de tal, olha, olha para si mesmo, não está comigo, nem com fulano de tal, nem com ninguém, é você, é você, é você, isso é para todo mundo, faça esse, 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 esse exame de consciência, porque de verdade, assim, para mim não vale a pena fazer a rádio, fazer o que eu faço, se for para criar uma outra caixa, e de repente olhar e perceber que tem um monte de gente presa nessa caixa, é como se eu tivesse criado uma armadilha, para tirar as pessoas de uma caixa e colocar em outra caixa, e eu não quero, não é essa a minha intenção, então, você pensa nisso ou não, você faz essa revisão, você faz essa autoavaliação, que a gente caminhe se for em amizade, se for em liberdade, se você se sentir totalmente livre para ir, para vir, para voltar, ser quem é, e sobretudo, o que eu estou fazendo aqui, é um movimento para te lembrar quem é você, não é para me canalizar em você, é para você ser você, para você viver a tua vida, ter o seu trabalho, ter os seus relacionamentos, ter os seus pensamentos em liberdade, não seja fanático, tá bom? É isso. Fique à vontade entre nós, na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã, Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. Vamos voltar aqui às mensagens, tem gente dizendo que o sentido... Não, 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 hoje eu estou apertando o botãozinho errado, a mensagem que eu queria, é que eu inverti a ordem aqui dos números, e eu vou me on automático, agora vai. O WhatsApp da Rádio Inverso é 519-9246-1960. Vamos lá, no nosso WhatsApp, eu não sei se eu agradecer, eu sei que eu abri o WhatsApp aqui, mas quero agradecer o e-mail da Deise Aura, ela falou, olha, muito obrigada por ter compartilhado o vídeo, Deise, eu que agradeço, a Deise fez um texto e um vídeo muito legal, falando da rádio e tal, e eu compartilhei ali no Facebook, no meu blog também, que se chama O Inverso Que Sou, e eu fiquei feliz com o seu vídeo, Deise, eu que sou grato pelo teu carinho, manifestado nesse trabalho tão sensível. Obrigadão, tá bom, Deise? Beijo pra você, mais uma mensagem aqui no nosso 519-9246-960. Flávio, bom dia, você começou o programa falando sobre preocupação, eu já sofri muito com isso, e um dos maiores medos que eu tive, e me impedia de viver e aproveitar o que eu tenho de melhor, que é minha família, o meu filho Edgar, a minha nora Natália, minha netinha Larissa, minha filha Mariana, meu marido Ildebrando, como sou cardíaca, hipertensa e diabética, eu dormia e acordava, pensando, será que eu vou morrer hoje, eu vou deixar todo mundo que eu amo? Hoje eu vivo o hoje, e sem me preocupar com isso, parei de ter crises e ser socorrida direto, antecipava o que nem eu sabia quando vai acontecer, a morte é a única certeza que temos, depois que nascemos, um abraço, minha querida Carla, muito obrigado, tudo de bom, e é verdade, não importa como é que você é fisicamente, um dia haverá um fim, nesse corpo, o nosso corpo caminha para isso, eu acho que a gente vai aprendendo a morrer, eu sempre digo isso, a vida é um aprendizado de morte, quando nós entendemos que essa dinâmica, morte e vida, nascimento e falecimento, está presente no cotidiano, a Carla que você foi há algum tempo, deixou de ser, já não há mais a Carla menininha, já não há mais a Carla adolescente, a Carla de ontem, já não há mais, aliás a Carla do começo do programa, de 56 minutos atrás, não há mais, nós estamos abrindo mão de pensamentos, nós estamos abrindo mão de relacionamentos, de pessoas, de momentos, de sentimentos, de um jeito de ver a vida, e daqui a pouco você se movimenta, e a vida é vista de outro jeito, esse abrir mão, esse deixar, tem a ver com o renascimento, morremos para algumas coisas, para nascermos para as outras, se a gente não morre, em determinadas questões, nas nossas vidas, jamais, nasceremos para aquilo que é pertinente, naquele momento que nós estamos vivendo, quando a gente percebe isso, e deixa que essa dinâmica, se construa com naturalidade, no caminho, então a gente, a gente, vai perdendo o medo da morte, eu acho que a melhor maneira, de entender a morte, é entender a vida, eu sinceramente, eu me inquieto, quando eu vejo as pessoas, tentando encontrar muitas respostas, para a morte, a morte, a morte, o que é a morte, o que é depois da morte, como é a morte, isso só vai gerando mais medo, mais tensão, entenda a vida, concentre-se na vida, como você disse aqui, a tua família, filhos, netinha, marido, e tudo mais, concentre-se nisso, e é isso que vai te dando, a dimensão exata, de como viver em paz, tá bom? Um beijo para você, tudo de bom, é, você sabe que tem uns negócios, muito chatos aqui, eu acabei de ser incluído, no grupo, varões valorosos, é, o número aqui, criou o grupo, varões valorosos, você é um administrador, como é que eu faço isso aqui, denunciar spam, denunciar e bloquear, pronto, é uns negocinhos, muito chatos isso, mas enfim, às vezes acontece, às vezes a pessoa, hoje mesmo de manhã, está valendo uma corrente aqui, alguém me mandou, dizendo que, some os números tal, o avião caiu, tem a ver com isso, 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 Deus está dando um sinal, compartilhe com não sei quantas pessoas, porque Deus, é chato demais isso, por isso que eu não tenho nenhuma intenção de fazer grupo de WhatsApp, esses negócios aqui ficam circulando e incomodam bastante, que mais aqui, a Cláudia nos manda a mensagem aqui, eu não sei se é uma questão, deixa eu voltar aqui, não, isso aqui já é um negócio mais antigo, bom, tudo bem, ela só diz que está ouvindo a reprise do programa, obrigado, Cláudia, beijo para você, vamos aqui ao nosso 5199246, tem mensagens de áudio também, no WhatsApp da Rádio Inverso, Bom dia, Flávio, bom dia a todos da Rádio Inverso, o que você está falando a respeito agora, eu só vejo a rádio como espaço apenas, nenhuma janela, nenhuma porta, e você não é um guru, você é um pensante, como nós todos, isso é bom, e a respeito do que você tinha falado anteriormente, da preocupação, o que nos leva a preocupação, se não nos projetarmos no futuro, eu acho que não é necessário, e realmente gasta, consome a nossa energia, eu por exemplo, no momento, eu tenho muito trabalho, porque agora, antes do Natal, no restaurante, muita coisa para fazer, tem um buffet amanhã, para 110 pessoas, e isso estava gerando em mim também, uma certa angústia, mas eu falei, mas por que você está angustiado, Gerson, você pode, simplesmente, planejar hoje, agora, e, o que vai acontecer amanhã, deixa para amanhã, basta cada dia o seu mal, já estava escrito isso na Bíblia, né, às vezes, a nossa energia, é colocada e projetada no futuro, e deixamos de viver o presente, então, e o conteúdo disso, é mais importante agora, esse momento, presente, não nos projetarmos no futuro, até falei ontem, a respeito do tédio, era exatamente isso, que eu queria dizer, você, se identificar, com esses pensamentos, não estava dizendo o tédio, que eu sou uma pessoa entendiada, mas sim, quando nós, nos condicionamos dessa forma, projetando, nós sofremos, deixamos de viver o presente, então, o passo, a ser dado, é só agora, hoje, não amanhã, por que eu vou sofrer, então, era só isso, eu queria dizer, e o espaço, da Rádio Inverso, é o espaço mais aberto, que eu vejo, e eu posso falar, que eu quero, mesmo te contradizendo, ou não contradizendo, você aceita, meus áudios, isso que é importante, e deixo um abraço, para todos, e um bom dia. Gerson, obrigado, meu amigo, tudo de bom, para você, que está aí na Alemanha, um grande abraço, para você, e olha, essa coisa, das pré-ocupações, primeiro, eu acho, uma preocupação adicional, quando nós tentamos, não nos preocupar, quando a gente se critica, por nos preocuparmos, às vezes, por questões como essa, que você disse aqui, vou fazer um trabalho, um buffet, para cento e tantas pessoas, tal, isso faz parte, a nossa mente funciona assim, nós somos seres humanos, e todos nós estamos expostos, a preocupações, a irritações, a implicâncias, a preconceitos, isso está na gente, tem a ver com o mundo, onde nós estamos, com a cultura, que nós temos, a gente é assim, agora, eu acho que tem uma grande diferença, entre eu tentar justificar, as minhas preocupações, os meus preconceitos, as minhas irritações, ou entendê-las, e reconhecer que são minhas, eu, às vezes, me flagro, numa caixa dessas, às vezes, eu percebo em mim, alguns preconceitos, às vezes, eu percebo em mim, algumas irritações, absolutamente injustificáveis, às vezes, até justificáveis, sob o ponto de vista do argumento aqui, mas injustificáveis, sob o ponto de vista do efeito, que produzem em mim, e da inutilidade delas, né, então, nós todos somos assim, por isso que eu digo, que a perfeição, deve incluir a imperfeição, você quer ser melhor, abre aspas aqui, perfeito, com licença poética, para usar essa palavra, porque isso é uma utopia, de qualquer maneira, para que eu seja, um cara mais consciente, mais lúcido, mais humano, eu devo reconhecer, a minha fragmentação, a minha desumanização, para usar o termo aqui, do Walter Ugumain, e coisas do tipo, porque todos nós, estamos expostos, sempre assim, uma das críticas, que eu faço, em relação a essa espiritualidade, utópica, onde tem uma figura, de alguém, que atingiu um patamar, superior, e todos vão seguindo, aquela figura ali, como se estivessem indo, em direção, a uma iluminação, tal, é justamente, a incutir nas pessoas, ainda que seja de maneira sutil, essa expectativa, é possível chegar, como fulano, ciclano, alguém que chegou, num nível superior, onde não há mais irritação, não há mais contradição, enfim, e há, eu tenho um texto chamado, do Pele de Julieta, que fala mais ou menos, sobre isso, veja de perto, chegue mais perto, e você vai ver, até nas famílias perfeitas, imperfeições, a Pele de Julieta, tem a ver com uma frase, do Saramago, uma vez na entrevista, para o programa Roda Viva, da TV Cultura, nos anos 90, o Saramago disse, olha, se Romeu tivesse olhos de águia, e visse, a Pele de Julieta, com olhos de águia, ele talvez, não se apaixonaria por ela, porque na pele, haveria os poros, e os pelos expostos, porque vendo de perto, tudo muda, né, vendo de perto, vamos falar de Deus aqui, da figura, que nós alimentamos religiosamente, da cultura, a Deus, eu posso aqui, abrir aqui, os textos, e as teologias, e os comentários, que as pessoas falam sobre Deus, e tecer aqui, uma série de contradições, uma série de enganos, uma série de situações, que vão fazer eu pensar, Deus é mal, a começar pelo ponto de, pelo fato, que eu falei mais cedo, de dizer, olha, Deus é onipotente, como dizem as religiões, mais a maldade, Deus é onipotente, mas você vai ser punido, isso já é uma, uma contradição desconfortável, né, o que eu estou dizendo é o seguinte, olhando de perto, as nossas teologias, as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas motivações, e consequentemente, nós mesmos, afinal de contas, é de nós que nasce tudo isso, somos cheios, de falhas, então, o legal, Gerson, é isso, você falou, olha, eu reconheci em mim, essa preocupação, eu me questionei em relação a ela, e a partir daí, eu desviei esse pensamento, e me reposicionei em relação àquilo que estava me fazendo mal, eu concluí, diz você, mais ou menos assim, usando as minhas palavras, que não precisava, né, mas antes foi preciso admitir, isso é sempre, isso é sempre, é por isso que esse processo de revisão, de enxergar-se, é constante, e é por isso também, que as experiências do cotidiano são absolutamente ricas, nesse sentido, porque é justamente nisso, na minha irritação, na minha inquietude, no meu preconceito, e nas coisas do tipo, que eu posso de fato, me questionar, me ver, e me perguntar, vem cá, por que eu estou aqui e não lá, por que que isso tem sido importante para mim, por que que isso me inquieta, me incomoda, me irrita, por quê? Por que que eu tenho antipatia por fulano que eu nem conheço? Isso nos expõe, para finalizar, eu vivo repetindo isso aqui, eu não, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre o mundo, nós estamos falando sobre nós mesmos, as suas irritações, as suas crenças, descrenças, fé, preconceito, irritações, preocupações, não diz nada, sobre o mundo, nada, nada, você pode ficar dizendo, meu país é horrível, as pessoas são horríveis, a humanidade é assim, assim, tudo bem, no entanto, outras pessoas convivem na mesma situação, no mesmo lugar, nas mesmas experiências que você, e olham de outro jeito, portanto, como você diz, tem a ver contigo, e não com o mundo, reconheça isso, para movimentar-se, tá bom? Gerson, mais uma vez, meu querido, muito obrigado, mande você também, mensagem de texto e áudio, hoje, eu estou recebendo poucas mensagens de áudio aqui, 519-9246-1960, estamos ao vivo na manhã de quinta-feira, no mensagens que chegam pela manhã, 519-9246-1960, aqui pelo, pelo WhatsApp ainda, uma mensagem de texto, meu querido amigo, afinal, quem entra em minha casa, todos os dias, já é íntimo, você e o Antônio, tem me revirado pelo avesso, e não é o avesso, e não é que o avesso é o lado certo, fico quietinha, mas não quero perder nada, viu, estou sempre aqui, beijos a Ana Lúcia Franck, de Taboão da Serra, obrigado, minha querida Ana, eu fico feliz, nós nos sentimos amigos também, afinal de contas, nós estamos aqui sempre, né, conversando, trocando ideias, falando sobre tantas coisas, e quando você perde o medo de se ver do avesso, isso já é lindo, aliás, eu falei hoje sobre preocupações e medos, né, um dos medos muito nocivos, que se impõe no caminho, com sutilezas, é o medo de se enxergar, é o medo de mudar de rota, é o medo de se ver do avesso, ou do inverso, isso é realmente muito complicado, porque a gente tenta seguir um fluxo de massa, a gente tenta ser como a maioria, a gente vai se legitimando pela média, eu conheço pessoas assim, mas todo mundo diz isso, todo mundo fala isso, todo mundo pensa isso, se todo mundo pensa isso, diz isso, é porque deve ser, né, e a gente tem exemplos históricos, de que a unanimidade, como diria o Nelson Rodrigues, eu vou readaptar a palavra dele, a unanimidade não é assim tão inteligente, né, então, não se paute por isso, não se paute por unanimidades, por massas, por maiorias, às vezes o caminho é inverso, como diz a vinheta aqui, a gente, e a vinheta é A com H, de existe, a gente, num caminho diferente, então, às vezes o caminho diferente, é o teu caminho, as pessoas não precisam seguir na mesma rota, na mesma trilha, não precisam pensar do mesmo jeito, não há um único jeito para pensar, não há uma única maneira certa, não há uma única fórmula, pode ser que o teu jeito seja super legal, e pode ser que o meu também seja, ainda que eles não se pareçam, quanto mais a gente respeita isso, mais a gente se abre, e quanto mais a gente se abre, mais entendemos, mais percebemos, e quanto mais percebemos, mais em paz ficamos com a gente, e quanto mais em paz ficamos com a gente, mais em paz ficamos com o outro, a nossa guerra com os outros, é uma guerra contra nós mesmos, então Ana, muito obrigado, beijo para você, obrigado pela sua mensagem, fique bem, tá bom? Toco mais uma busca aqui, no nosso mensagens que chegam pela manhã, e volto já já aqui, no 51992461960, O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, vou deixar aqui a minha opinião, a respeito do assunto, que foi abordado logo no início, da programação, é, eu não vejo a mídia, em geral, como a grande vilã, eu acredito mais, que você tenha capacidade, de filtrar, é, todas as coisas, que acontecem na sua vida, eu acho que não apenas, é, nos meios de comunicação, notícias ruins, e apelativas, que acontecem todos os dias, mas, até mesmo no teu local de trabalho, junto com os teus amigos, dentro da tua casa, com os teus familiares, você tem que aprender a, a filtrar muitas coisas, é, e não se afastar, eu acho que o afastamento, só mostra o quanto nós estamos, é, despreparados ainda, para os acontecimentos, porque de fato, não temos o controle, dos acontecimentos, mas nós podemos, tomar outras medidas, eu acho que, abrir mão, se afastar, é, nem sempre é a melhor solução, às vezes, é bom, que você olhe, e enxergue, e você comece a lidar, com essas situações, e eu me refiro a todas elas, tanto as situações de consumo, quanto as situações de, de, é, o controle, você querer controlar a vida de alguém, é, enfim, todas essas coisas, eu acho que cabe a nós, é, um pouquinho mais de lucidez, e ver que, o afastamento, nem sempre, é o melhor caminho, mas sim, enxergar, e ver que, temos o poder, de filtrar algumas coisas, e, e continuar caminhando. Rosi, muito obrigado, Rosi, que ouve em Santa Catarina, o Mensagens que Chegam pela Manhã, é, dois comentários, Rosi, é, eu concordo contigo, nem sempre o afastamento, e essa não é a proposta, eu não estou falando aqui, sobre uma sepsia social, eu não tenho mais contato com nada, porque a gente está na vida, né, e, na realidade, eu acho que não existe um ponto, onde deve-se dizer, olha, aqui você pode, ali você não pode, eu jamais me colocaria nessa posição, é, no entanto, é importante que a gente reflita, até que ponto nós estamos nos expondo, é, demasiadamente, aquilo que não nos agrega, é, eu vivo dizendo aqui, estimulando a quem me ouve, alimentar o pensamento com o que faz bem, eu acho fundamental, eu, eu estava dizendo na reflexão, que 70% daquilo que nós gastamos como energia, tem a ver com os nossos pensamentos, do nosso cérebro, é o órgão que mais, é, gasta energia no nosso corpo, se é assim, por que não escolher aquilo que eu penso, isso não quer dizer, que eu devo me tornar um asséptico, em relação a qualquer cultura, que não tenha a ver com reflexões, é, destinadas ao autoconhecimento, eu acho que isso nos bitolaria também, agora, se eu sinto, e é o meu caso, né, que a televisão não me agrega, não tenho razão, né, não é uma questão moral, não é uma questão de que não pode, ou mesmo de que a TV é vilã, o jornalismo é vilão, isso eu jamais falei, eu estou dizendo, um aspecto importante, persuasivo, muito presente, no nosso cotidiano, que a gente não presta atenção, normalmente, e eu estava dando um exemplo aqui, eu estava no hotel em São Paulo, essa semana, tomando café, uma TV ligada no, bom dia, São Paulo, bom dia, São Paulo, as manchetes de hoje, acidente, mata, não sei quantas pessoas, invasão, não sei aonde, buracos na calçada, assassinato, morte, assalto, bom dia, São Paulo, isso está presente na gente, e se a gente não para para enxergar isso, dizendo, eu não tenho por que me alimentar dessa cultura, eu me tornarei cada vez mais exposto a ela, agora, seria ingenuidade dizer, a vilã é a TV, acabe a TV, não veja mais TV, tudo será resolvido, obviamente que não, a TV é um reflexo de nós mesmos, a TV é uma mídia neutra, o jornalismo também, aliás, uma das bases do jornalismo é a isenção, coisa que eu pessoalmente não acredito, eu acho impossível, de qualquer maneira, teoricamente é neutro, o que reflete a nossa sociedade, a nossa cultura, reflete nós mesmos, faz um círculo vicioso, retroalimenta um processo nosso, nós nos atraímos por aquelas desgraças e tragédias, isso nos coloca numa roda de consumo cada vez mais intensa, então enxergar isso é fundamental agora, apontar para a TV e dizer, a TV é a vilã, aí é exagero, nem a TV, nem a religião, nem a política, como eu disse mais cedo, tudo nos reflete, não adianta trocar o sistema, trocar a política, trocar de canal, trocar de mídia, se eu não mexo em mim, porque senão eu projetarei na outra mídia, no outro partido, na outra religião, aquilo que sou, portanto não são as mídias, isso que a gente está falando aqui são mídias, não só a TV, o jornalismo, o rádio e tal, mas a região, o partido, isso tudo é mídia, isso tudo é mídia, que reflete o que somos, e de alguma maneira, se nós não prestarmos atenção, alimenta essa sombra que já é natural na gente, então essa autoavaliação é absolutamente importante, é individual, não tem a ver só comigo ou contigo, cada um é que vai fazendo as suas revisões, sabendo aqui vale, aqui não vale, ontem por exemplo, eu estava falando com a minha mãe, ela estava dizendo assim, ah, eu posso ouvir o programa na reprise, das três da tarde, e ela dizendo, porque de manhã é muito cedo, eu acordo mais tarde, eu não ouço, e à noite eu tenho a minha novela, então eu não posso ouvir o programa durante a minha novela, então eu ouço a reprise, e você acha que eu vou dizer para ela, mãe, não veja a novela, que absurdo, ela não, ela gosta, é o momento dela, tá bom, é como eu disse mais cedo, fanatismo não, fanatismo não, mas reflexão é importante, a gente está enxergando o que alimenta a nossa mente, o que que alimenta a nossa mente, isso é fundamental, O WhatsApp da Rádio Inverso é 519-9246-1960. Bom dia Flávio, eu queria dizer que, eu sou, hoje eu sou uma pessoa mais leve, hoje eu consigo entender tudo que você fala, assim, não sou uma fanática, e assim, eu procuro sempre ouvir, porque você dá tão bons conselhos, é como se fosse um amigo, assim, a gente está com aquele problema, e o amigo vem e dá um conselho, aí a gente segue, ou não, né, e, e eu sou mais livre agora, eu, eu sou mais independente de opiniões, eu tenho a minha opinião, eu vou e falo, é, não, fico me privando, assim, né, de seguir todo mundo, ah, porque todo mundo gosta disso, eu vou gostar disso, não, eu já, estou aprendendo a ser eu, né, estou aprendendo a ser, é, me sentir mais poderosa de mim, assim, né, isso é legal pra caramba, né, e tem os dramas, né, que eu sou um pouco dramática mesmo, eu sou, é, às vezes eu me reconheço, assim, nossa, que drama que eu fiz, depois que eu fui ver, o que passa, o acontecimento, aí eu vou analisar, e eu falo assim, nossa, como eu fui dramática, e é muito engraçado isso, aí eu falo assim, nossa, tinha que pensar direito, né, eu tenho que pensar um pouco antes de falar, porque às vezes é um drama, faz a gente, né, mas é, é isso, e eu gosto muito de ouvir, e sempre vou estar aqui ouvindo, mesmo que eu não fique ouvindo, toda hora, assim, né, as reprises, tudo, um dia passar, reprisesse, ah, essa eu já vi, não vou precisar ver agora, sabe, é, um beijo pra todos. Obrigado, Nina, tudo de bom, eu sei disso, eu sei do seu carinho, da sua presença, não, não se preocupe, não, não passa pela minha cabeça, essa ideia de falatismo, tal, eu não, 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 a mensagem, às vezes eu dou umas mensagens, como a dei há pouco, né, as pessoas ficam, ih, será que é pra mim? Não, não, isso eu estou falando de maneira geral, né, pra gente fazer esse exercício de reflexão, é importante, eu acho que quem está no meu papel, é, e tem as intenções que eu tenho, precisa fazer isso, de vez em quando, né, então, fique bem, tá tudo certo, eu fico feliz que você esteja presente, e sempre se manifestando aqui, tá bom, Nina, beijo pra você, obrigado, tá? Oiê, bom dia, bom dia Flávio, bom dia Inversos, que bom, né, poder estar aqui, hoje ao vivo, e gravando o meu primeiro áudio, quem está falando é Natália, aqui de João Pessoa, né, estou muito feliz em poder estar participando, né, por ser feriado, e, assim como o Gesso, né, eu também, eu concordo que aí, que a rádio é um espaço de trocas, né, um espaço de compartilhamento, onde a gente pode falar o que a gente pensa, o que a gente sente, eu me sinto acolhida, é muito bom também me ver refletida, nas questões aí dos ouvintes, né, sempre que eu escuto algo, eu me reviso, eu me revisar, eu me movimento, e, nesse movimento, né, o olhar da gente se expande, e é muito bom, tem a Jéssica também, gosto muito quando a Jéssica se coloca, quando o Gerson, né, as reflexões deles, dialogam muito, né, com as minhas questões também, isso é muito bom, essa troca é muito boa, então, tô passando pra agradecer a todo mundo, e deixar um super beijo aí, pra todo mundo, um abraço forte, tá joia? Natália, muito obrigado, beijo e abraço pra você também, e você sabe que eu me incluo nessa história, né, eu também cresço, pra mim também é bom, essa é uma troca entre todos nós, e eu faço questão de manter isso assim, por isso que eu fiquei muito feliz, quando a gente pôde começar a fazer interações, com o WhatsApp, e o programa, que já tem dois anos e tanto, mais de dois anos e meio, vem crescido nessa direção da interatividade, da pluralidade de opiniões, de informações, isso pra mim é muito legal, às vezes eu sinto que a rádio tá, ou mesmo o meu trabalho, tá muito, tá com pouco movimento, tá muito em cima de uma coisa só, de um único olhar, de uma única perspectiva, e aí eu me empurro, sabe, eu me empurro, essa chamada que eu fiz aqui mais cedo, eu faço comigo às vezes, eu preciso me movimentar, a mais recente foi a mudança da rádio, do nome da rádio, e obviamente, de como ela foi se colocando no ar, né, agora, eu acho que nós nos ajudamos nesse sentido, porque um levanta uma questão, outro levanta outra, um fala de uma coisa, como o Gerson falou, aqui nós temos liberdade pra discordar de você, é claro que sim, eu não sou o dono da verdade, então, ainda que de repente eu vá dizer, olha, eu discordo de você por isso, e ele me dirá, e eu discordo por aquilo, e tudo bem, né, isso será colocado aqui, pra que as pessoas cheguem às próprias conclusões, eu acho absolutamente importante, que a gente estabeleça essa relação harmônica e plural, e livre e aberta de pensamentos, porque seria contraditório com o próprio slogan da rádio, que diz, a vida tem muitos sentidos, então, eu fico feliz e obrigado pelo seu carinho, a Natália é uma pessoa que está participando sempre da rádio, hoje mesmo, o Antônio Pereira leu uma mensagem dela no Mundo Incrível, e eu gosto de perceber esses movimentos que têm acontecido na Natália, essa expansão, esse olhar que tem gerado alegria, felicidade de viver, isso é muito bom, um beijo Natália, obrigado mais uma vez, por você participar aqui junto com a gente hoje, tá bom? Bom dia Flávio, bom dia amigos inversos, nossa, arrebentando em Raul Seixas, logo cedo, muito bom, bom, só uma pequena frase aí, pra refletir sobre o que já está sendo falado, né, o que entra pelos nossos sentidos, é o que alimenta o nosso pensamento, só isso aí, um bom dia a todos. Alexandre, obrigado meu amigo, tudo de bom, a gente às vezes cuida do que come, né, por que não do que alimenta a nossa mente? É fundamental, a gente não tem que ter resistência em relação a isso, normalmente nós pensamos que é natural, né, os nossos pensamentos vão acontecendo de maneira muito natural, e não é, é normal a gente se colocar em ciclos viciosos, em fluxos insanos, é normal a gente se distrair de nós mesmos, da vida, porque nós vivemos uma configuração midiática, social, política, religiosa, que faz isso, isso não é novidade, não é desses tempos, sempre foi assim, sempre, no entanto, à medida que estamos mais expostos ao continuamento da distração, a partir da tecnologia, e hoje em dia, celulares e coisas do tipo, a gente vai se perdendo, é como eu falava na TV, celulares, por exemplo, é maravilhoso, eu acho o celular uma ferramenta incrível, né, mas eu devo saber que a vida não acontece só lá dentro, tem vida fora do celular, então é sempre uma questão de autoavaliação, às vezes eu me pego, muito no celular, tá, opa, tá na hora de desligar, então, esse chamamento a gente deve fazer sempre, sempre, nós nunca vamos estar prontos, não haverá um momento onde não é preciso mais, não, a gente sempre tem que fazer isso, sempre se avaliar, e é o que eu disse, você quer questionar o mundo, quer questionar os sistemas, quer questionar a mídia, quer questionar a religião, a política, questiona a si mesmo, questiona a si mesmo, movimentando-se, você verá tudo isso com muito mais clareza. Obrigado, meu amigo Alexandre, a mensagem do Rodrigo, Minas Gerais, manda aqui no WhatsApp, Flávio, você tem uma sensibilidade, de jeito especial, com as palavras colocadas de uma forma clara, e que dá fome de ouvir de novo, obrigado, na verdade não foi o Rodrigo, eu ia ler do Rodrigo, essa aqui é a mensagem da, não tem o nome aqui, me fugiu o nome dela também, mas é uma inversa que nos ouve aqui, e eu agradeço, 19 é o código, 7077 é o final do telefone, brigadão, tá, eu tinha dito o Rodrigo, que a dele está logo aqui adiante, e a do Rodrigo diz a seguinte, opa, tá, ele só pediu para não falar isso ao vivo, por favor, então não falarem, não é nada demais, é só um comentário em relação ao negócio que eu disse, mas vou respeitá-lo aqui, obrigado meu querido, e eu sei disso que você falou, não se preocupe, tá bom, Vivi da Polônia, Flávio, eu te vi uma música, não sei se o meu chegou, Vivi, é, chegou, eu vi ontem, mas eu esqueci depois de baixar, ficou aqui, vou ouvir depois do programa, tá bom, mas estou registrando aqui, e já antecipadamente agradecendo, tem algumas músicas na programação, que foram indicações suas, e eu sei que essa também será legal, muito obrigado, um beijo para você, fique bem, uma outra mensagem no nosso, 5192, 992, 46960, Flávio, essas pitadas de informações sobre cinema, são bem legais, um abraço a todos, Thelma, valeu Thelma, que bom que você gostou, são as dicas aqui do Cinemação, que são presentes na rádio inteira, então você ouve no Mensagens, ouve no Mundo Incrível, e ouve na programação, de maneira geral, o Cinemação, é um programa em forma de podcast, que acontece toda sexta à noite, às 10 da noite, e todo, e com reprise domingo, meio dia, e agora a gente tem essas pílulas, né, de um minuto, um minuto e pouquinho, na programação, para diversificar, para trazer mais conteúdo, mais cultura, e eu também estou feliz com isso, outras coisas legais, vão entrar em breve, obrigado Thelma, um beijo para você, quero agradecer também, a Renata Santana do Rio, mandou uma mensagem aqui, no nosso, do nosso e-mail, dizendo o seguinte, eu fico vendo pessoas abertas, a todos os tipos de sentimentos, e emoções, que às vezes fazem, às vezes fazem, devem ser se fazem, de indignadas e cansadas, eu me preservo, por vezes eu pareço fria, eu tenho estar, eu tenho, tendo talvez, estar junto, e não dentro do fluxo, um abraço, obrigado Renata, Renata do Rio, a gente só tem que tomar cuidado, justamente para, ao nos preservarmos muito, nos escondermos, nem sempre a preservação, é um esconderijo, né, eu entendo isso, o que você está dizendo, eu acho que às vezes, esse distanciamento, é necessário sim, mas cuidado, isso é um negócio, e eu vou te falar por mim mesmo, eu já me flagrei, em alguns momentos, com uma película, de verniz, assim, que te separa das pessoas, que não é legal, por que que eu vou dizer, no meu caso, por exemplo, eu sou um cara, que tenho que lidar aqui, com a, o elogio, e a crítica, e tanto um, quanto o outro, né, é, tem o seu papel, tem o seu lugar, mas eu não devo me deixar levar, é, isso pode ser, isso é bom, no entanto, se eu não presto atenção nisso, é, com o tempo, eu começo a me afastar, das pessoas, eu vou criando um distanciamento, porque, o tanto elogio, quanto a crítica, deixam de me tocar, né, e isso vai se projetando no seu caminho, você vai se tornando mais distante, é muito sutil esse processo, eu estou falando de mim aqui, mas isso pode ser para você também, todos nós estamos expostos a elogios e críticas, né, então a gente sempre tem que fazer essa autoavaliação, para até que ponto eu estou frio, eu estou distante, até que ponto eu estou poupando, eu não estou expondo as minhas emoções, eu não estou, eu não tenho coragem de colocar os meus sentimentos, até que ponto isso não é uma proteção, é, esse mecanismo acontece com o mundo, muita recorrência, e se a gente não presta atenção nisso, em determinado momento, talvez até tarde demais perceberemos, tarde demais quando nos afastarmos, das pessoas que a gente gosta, tá bom minha querida, obrigado, a quem mandou uma mensagem agora há pouco, eu comentei e tal, falou, olha, eu gosto de te ouvir, de maneira especial e tal, é a Ana Paula, de Americana em São Paulo, ela me lembra aqui, obrigado Ana Paula, mais uma vez pela sua mensagem, pelo seu carinho de sempre aqui, tá bom? Beijo para você, aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, não esquece não, que segunda a sexta, às sete da manhã, no horário de verão, tem um mundo incrível, com o Antônio Pereira, reprisado às sete da noite, tem sido também, assim como Mensagens, um espaço de muita troca, de muita reflexão, de muito, muito compartilhamento legal, né, o Antônio vai compartilhando, assim, a experiência que ele teve, com a senhorinha do prédio, que estava chorando, quando ele chegou, com a namorada, os pais, os amigos, o motorista do Uber, e isso que é legal, eu acho que o material de trabalho que nós temos para nos enxergarmos, é o cotidiano mesmo, não adianta eu chegar aqui e compartilhar contigo uma experiência mística, o dia que eu voei, não é isso, é o cotidiano, é o dia a dia, são os encontros, os desencontros, as tropeções, as trombadas, é isso que vai nos dando a dimensão de nós mesmos, de nós mesmos, como é que eu posso me ver, no começo do programa eu estava falando, como é que eu posso falar sobre Deus, se eu não vejo o outro, como é que eu posso dizer, eu vejo Deus, se eu não vejo você, isso vale para tudo, como é que eu posso dizer, eu vejo o mundo, e eu vejo você, se eu não me vejo, se eu não me vejo, o que eu verei em você, será uma tentativa, de distorcer aquilo que eu não quero ver em mim, infelizmente isso acontece muito, por isso que a gente cuide, do que está sendo, que a gente cuide, do que pensa, que a gente cuide, do que alimenta a nossa mente, para que então possamos ter um olhar mais saudável, mais pacificado, em relação à vida, eu volto já já trazendo as últimas participações, tem áudio também, tem texto, dá tempo de você mandar a sua para o whatsapp, para o e-mail, aqui do mensagens, a gente segue aqui, com as participações, pelo whatsapp, pelo e-mail, contato, arroba, radioinverso.com, o whats da rádio inverso, é 519-9246-1960, bom dia, Flávia Siqueira, aqui é a Helene de Sorocaba, viu, estou te ouvindo hoje, estou achando que você está meio sério hoje, não ouvi você dar uma risadinha, nem nada, estou achando você muito sério, aqui é, está aí amigo, quero mandar um beijo para a Nina, e falar para ela, que quando ela manda áudio, assim que ela começa a falar, eu já sei que é ela, viu Nina, te amo, beijo, você é nóis. Obrigado Helene, tudo de bom, você acha que eu estou sério? Não sei, eu não percebi isso, talvez eu esteja, mas a vida é assim mesmo, tem dias que a gente está mais sério, outros dias menos, pode ser até que eu esteja, enfim, se eu estiver, continuarei. Um beijo, tá bom minha querida? Obrigado pela sua mensagem, tudo de bom, pela sua preocupação, mas está tudo bem, tá bom? Muito bom o tema de hoje, chega aqui a mensagem pelo WhatsApp, sobre preocupações, a questão não é nem, ou melhor, a questão não é em deixar-se de preocupar, mas refletir as preocupações, discernir, se devemos descarregar nossa atenção naquilo ou nisto, ver o que é fútil ou essencial, para nos preocupar, Paulo Augusto Belarmino Reis, obrigado Paulo, faz tempo que eu não recebia as tuas mensagens aqui, um abraço meu amigo, é exatamente isso, a minha proposta não é, não se preocupe, a minha questão é, essa preocupação precisa estar aí? Aí é você que vai observá-la e refletir. Mais uma vez, grande abraço, brigadão meu querido. Bom dia Flávio, bom dia Inversos, aqui é Gilu de Araraquara, eu queria falar tantas coisas, só que aí eu continuei ouvindo, e agora, vou deixar fluir. É interessante pensar, você está dizendo aí, do seu papel enquanto comunicador, né? E aí eu fiquei pensando, lembrando, como foi que eu cheguei até a rádio, na época, Web Rádio Vagalume, eu ouvia uma mensagem sua, e aí eu achei isso muito maluco, né? O quanto, fica pensando o quanto, o que a gente fala, que dimensões atingem, né? Que pessoas atingem, como as pessoas ouvem, você acabou de falar, que tem pessoas que, que, te respondem falando, né, o quanto o seu trabalho é bacana, e outras que te atacam, então, isso é muito interessante, né? Então, na época, eu participava de um ritual, onde eu ouvi uma mensagem sua, foi, se eu não me engano, na primeira vez que eu fui, foi muito transformador. E aí, depois, eu comecei a ouvir a rádio, aí eu ouvi, 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 na época, eu era casada, e aí chegou uma hora, que eu falei assim, meu, o que esse cara tá falando? Não é nada disso. Fiquei meio de birra, e vou sumir. Aí, passou, nesse período, eu me separei, passou, já tem um ano e três meses, que eu tô separada, e já deve ter uns três, quatro meses, que eu voltei a ouvir a rádio, e percebi, um crescimento, no sentido de outras conversas, até outras trocas, até por isso, eu acredito que tenha sido, esse movimento de mudar, o nome da rádio também. E, e é isso, assim, eu gosto de uma forma, que você fala, e que fez muito sentido pra mim, eu tenho usado bastante também, na minha forma de me expressar, eu sinto a rádio, a rádio pra mim, é muito, é muito tranquilo, assim, eu ouço quando eu consigo, não tenho um, um fanatismo, e eu sinto, a rádio, como uma dimensão, uma dimensão, onde a gente pode ser, quem a gente é, o Gerson acabou de falar, que é um espaço, que te acolhe, você consegue, se expressar, ampliar, a sua consciência, isso pra mim, tem sido, a grande missão da minha vida, tá sempre vendo, de outro, de outro prisma, de outra forma, ouvindo as outras pessoas, refletindo sobre isso, então, assim, é, pra mim, a rádio tem esse, tem esse, esse papel, é, e acredito que tenha muitas pessoas aí, que também, é, vibram, é, nesse sentido, né, a Deise, o, o Gerson, é, são tantos, né, que eu me identifico, que eu, né, não vou nem, falar mais, porque tem tantos, e imagino, outros tantos, que são quietinhos, né, que tão aí, vibrando nessa corrente aí, de, vamos, vamos acordar, vamos olhar, vamos, é, ficar atento, né, é, é, é interessante, você falou da televisão, eu lembro muito bem, na época que eu, que eu, assim, eu sempre me questionei, né, apesar de ver muita TV, eu acredito que, muito por influência familiar, é, eu sempre falava, mas, meu, toda novela é a mesma coisa, por que que não muda isso? Aí, ser novela, sempre a mesma coisa, sempre o final feliz, sempre o mocinho contra o bandido, e aquilo me incomodava, aí, até um dia que, foi mais ou menos na época que eu comecei a ouvir a rádio, eu, comecei a perceber, a, vibração que ficava dentro da minha casa, quando a televisão estava ligada, então, é nesse sentido, hoje em dia eu não tenho TV, tenho computador em casa, quando eu quero assistir um filme eu vejo, quando eu quero ouvir uma música eu ouço, quando eu quero ouvir a rádio eu ouço, e, sou eu que escolho, é, bom, deixa eu terminar aqui, porque esse áudio ficou grande, um beijo pra vocês, um lindo dia. Obrigado, Gilu, outro pra você, tudo de bom, você sabe que que eu fico feliz em ouvir um comentário como teu, assim, o que que é legal, sabe, Gilu, eu, às vezes, é, isso não é segredo, quem me acompanha sabe disso, tal, às vezes me bate, assim, mentalmente, às vezes eu penso, até onde eu vou, né, é, às vezes eu, eu penso mesmo, assim, se isso vai ser a hora, mas às vezes me bate, eu gosto de ter essa liberdade, essa possibilidade de saber, bom, se eu quiser eu terei essa possibilidade, é, mas aí, o que me segura, muitas vezes, o que, a razão, uma das minhas motivações de estar aqui, e é a motivação pela qual, uma das grandes motivações pela qual eu comecei a rádio, Vagalume antes e a Inverso agora, é, dar às pessoas a dimensão, de liberdade, de que cada um pode ser o que é, é, você sabe que uma das, das questões mais recorrentes que me chegam, é a seguinte, muito assim, quando as pessoas começam a me ouvir, dizem assim, isso é muito, todo dia, é, eu me sentia absolutamente isolada, ou isolado na vida, por pensar que eu era diferente, só eu pensava desse jeito, na minha família não, nos meus círculos não, relacionamentos não, só eu, e agora eu vejo que tem mais um louco, tem mais gente que pensa de maneira diferente, aí você falou do, do Gerson, na segunda, pessoa, acho que a, a Natália também falou do Gerson, a Jéssica, a Nina, e tantos outros, né, você que participam aqui do Arroz, e do, do programa, sempre, e, e, cada um mostrando o seu ponto de vista, tal, e vai criando essa identificação, para as pessoas perceberem, que, não, é só uma questão de se, permitir, né, e de ver que tem tanta gente, que não está assim, tão configurada, tão fechada, nesse pensamento, é, viciante, vicioso, adoecido, pequenado, enfim, eu quero mostrar isso, sabe, que, não, olhando de perto, as pessoas tem muito mais a ver, do que normalmente, a, a sociedade tem que, faz questão de demonstrar, eu acho isso muito legal, né, então, poxa, fiquei feliz, o, o, o Gilu, obrigado, beijo para você, e essa identificação, né, é, é muito boa, então, é, que a gente possa, não só entre nós aqui, que estamos na rádio, mas saber que há outros como nós, muito mais que nós imaginamos, presos, nos, nos, nas mármores, é, nas cascas de ovo, vai, é, da religião, da política, da, do pensamento, é, circular, se coloca como o único pensamento, com algumas variações, mas dentro de uma única dimensão, que a gente tem a liberdade para ser quem é, mesmo que ao ser quem é, você vai em desencontro com a maioria, mesmo que isso aparente, em relação aos seus padrões, o negócio é, ruim, errado, mal, com o tempo você perceberá que não, pelo menos não necessariamente, então, essa liberdade é linda, e eu fico feliz quando eu percebo isso aqui, entre nós, muito obrigado, tá bom Gilu, obrigado nosso amigo, Marcos, que nos manda mensagem também, de Blumenau, é, fala sobre a relação do Brasil com a segunda guerra, ah, ele tá, ele tá sugerindo o trabalho dele, poxa Marcos, você sabe que você já tinha sugerido esse trabalho, eu esqueci de ver, ele tem um trabalho, o Marcos é, é, ilustrador, tal, ele tem um trabalho no Netflix, que fala, ele tá dizendo aqui, sobre a relação do Brasil com a segunda guerra, contada em seis episódios, mesclando documentário com animação, onde entra o meu trabalho, de reproduzir os cenários, para as animações, vale a pena assistir, tá também na TV Cultura, e no catálogo Netflix, durante esse trabalho, que fiz em casa, escutei bastante a rádio, me acalmei naquele momento, que eu fiquei sem emprego, que eu falava bastante sobre isso aqui, pois estava em um trabalho temporário, muito obrigado Flávio, esse trabalho chama Terra Prometida, tá no Netflix, depois dá uma pesquisada lá, você que tá me ouvindo, eu também vou, vou, vou ver, é, deixa eu ver o que que diz aqui na, na, ele mandou a capa aqui, na sinopse aqui, mesclando imagens de documentário, e animação, essa série, é, re, agora, tá atrás de uma parte branca, não dá pra ver, revisando alguma coisa assim, mostra histórias brasileiras, histórias brasileiras, de perseguição nazista, a partir de diversos pontos de vista, Terra Prometida, no Netflix, que tem o trabalho do nosso querido Marcos, que nos ouve, valeu Marcos, obrigado meu amigo, mais uma vez, tá bom? Flávio, bom dia, boas questões hoje, revisão interior, mudança de olhar, pessoalmente, eu tenho conseguido aplicar o resultado disso, no cotidiano, nas minhas relações, no entanto, eu confesso dificuldades em alguns aspectos, mas sem culpa, sabendo que faz parte, e no caminho a gente aprende, abraços, José Ricardo de Avaré em São Paulo, obrigado meu amigo, e é isso, nenhum de nós está pronto, né, jamais a gente vai conseguir, olha, pronto, concluir os, concluir os serviços, se preocupe, quando você começar a pensar isso, a gente vai fazendo isso no caminho, às vezes você acha que evoluiu, depois, por qualquer razão, você fala, caramba, retrocedimos, não sei quantos passos, mas sem culpa, é nesse movimento de ida, de volta, até porque a gente não tem muita clareza do que é ida e que é volta, às vezes aquilo que parece volta, que parece retrocesso, é avanço, e às vezes aquilo que nos aparenta avanço, nos faz retroceder, então questione-se, revise-se, e então, você vai se encontrando, como você bem disse, no caminho, fique bem, obrigado pela sua mensagem aqui, ainda no nosso WhatsApp, 519-9246-960, a nossa querida Ana Lúcia, que participou agora há pouco, ela fala, que legal essa música do Marcos Almeida, não é mais segredo, gostei, a música que a gente tocou agora há pouco, obrigado, continuará tocando essa música, um beijo para você, mais uma vez, obrigado pela sua mensagem, aqui no nosso, 519-9246-960, tem áudio aqui, vão ouvir? É, mas o áudio está, está mudo, não, não saiu nada aqui, é, deixa eu ver quem nos mandou, foi a Patrícia, 81, código, 0720, Patrícia, seu áudio veio mudo, deixa eu tentar mais uma vez aqui, é, não veio nada não, se puder reenviar, ainda dá tempo da gente compartilhar ele aqui, estamos chegando no fimzinho, do encontro, mas há tempo, tem outro áudio aqui. E a Flávia, ai, eu achei, eu achei tão engraçado, que eu acho que, que eu tenho que comentar com você, é, um pouco fora do tema, aí, que você está abordando, mas, é uma, uma coisa que está me cabendo, aqui dentro agora, olha só, é, engraçado como as pessoas são, né, cada um tem seus problemas, seus esquemas, suas, suas preocupações, mas, quando você acha alguém, que está disposto a te ouvir, é bom, né, é bom, e eu acho que, o que me persegue nesse fato, é que, é, eu, eu, eu sou boa para ouvir, todo mundo me procura para ouvir, mas, não para me escutar, eu venho reparando isso, já faz um tempinho, sabe, as pessoas me procuram para ouvir, mas, não para me escutar, elas não tem tempo para me ouvir, ou, quando eu começo, eu que procuro, sabe, tipo assim, eu chamar você e falar, falava, tem um tempinho para me dar aí, aí você vai, oi, estou aqui, pode falar, aí eu começo a falar, você, me responde com duas, três palavras, e, daqui a, muda para outro assunto, e começa a despejar os seus problemas, que dura meia hora, não interessa se é por WhatsApp, se é pessoalmente ou não, então, eu estou percebendo que as pessoas estão muito duras, muito insensíveis, não conseguem dar o seu melhor, só que receber o melhor dos outros, entendeu, e a gente precisa melhorar com isso, um abraço. O que o áudio anterior foi interrompido aí, ficou silencioso, ligado, é que a gente esquece de tirar o dedo, tá bom, meu amigo, eu estou fazendo minhas coisas aqui, mas é isso, um abraço a todos vocês aí, em versos, um bom dia para nós, um ótimo final de semana. Carla, obrigado, nos ouve no Rio, em Resende, no Rio, Carla Simone, Carla, isso é fundamental, saber ouvir, concordo contigo, eu acho que grande parte das pessoas não está afim de ouvir, não está afim de trocar, está afim de se colocar e despejar no outro, repare, tem gente que jamais vai saber como é que você está, a gente costuma responder assim, faça esse teste assim, você fala para alguém assim, tudo bem, hoje eu acordei muito cedo hoje, a pessoa logo vai responder, ah, eu não, eu acordei mais tarde, eu, 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 saber ouvir é fundamental até para que você esteja no presente, esse é um exercício, as vezes me falam, como é que eu faço para estar no presente? Ouça, veja, perceba o que está acontecendo à sua volta, porque quando você não dá atenção à pessoa que está falando contigo, se expondo, se abrindo, enfim, é que sua mente está passeando no que você vai falar sobre você em relação ao passado ou futuro, e você perde esse momento, essa oportunidade de conexão, nós temos grandes oportunidades de nos enxergarmos quando prestamos atenção no outro também, porque o outro tem muito de mim, o outro reflete muito do que sou, essa nossa insensibilidade, essa nossa cegueira, essa nossa surdez em relação ao outro, reflete as mesmas condições em relação a nós mesmos, então que a gente faça esse exercício, preste atenção, alguém está falando contigo, ouça, ouça, não precisa ficar falando de você o tempo todo, ouça, eu te confesso que eu tenho muita inquietude, muita angústia, em conversar com gente, e é muita gente que é assim, tem pessoas que têm assuntos prontos, eu conheço por exemplo algumas pessoas que só falam sobre o apartamento que você está comprando, que você está procurando, porque aí essa pessoa já comprou o apartamento, mas continua falando, porque quando eu estava vendo o apartamento que eu ia comprar, porque eu vi aqui, eu vou colocar gesso no teto, e eu vou, uau, aí o carro, não, porque eu vou comprar um carro, porque é o tempo, o trabalho, esse é outra coisa que, eu às vezes quando viajo, como agora recentemente, estou nos aeroportos e tal, eu vejo assim, às vezes estou sentado na sala de embarque, e é impressionante, os caras no telefone o tempo todo, às vezes num domingo à noite, porque você vê o fornecimento ali, o fornecedor, é o tempo inteiro, a gente não consegue falar da vida, a gente não consegue parar e prestar atenção no que está acontecendo aqui, isso é muito sintomático, bem lembrado Carla, obrigado pela sua mensagem, beijo para você quase no fimzinho do nosso encontro, mas dá para ouvir mais uma aqui, não deu para entender muito não, aqui a Patrícia que nos mandou, a Patrícia é quem tinha mandado aquele áudio que ficou mudo, então ela tentou mandar um outro áudio aqui, mas Patrícia ficou meio confuso aqui, eu não entendi o que você quis dizer, de qualquer maneira eu agradeço, a Gilu mandou uma mensagem perguntando o nome da música, aquela que eu toquei agora há pouco, a música nova aqui na programação, é o Marcos Seixas, ou melhor, desculpa, Marcos Almeida, o nome da música, deixa eu rever o nome da música, essa música foi aquela que a Vivi da Polônia nos indicou aqui, e eu acabei tocando, deixa eu voltar aqui para ver o nome da música, e agora eu me perdi aqui, o nome da música é, não é mais segredo, Marcos Almeida, não é mais segredo, vai tocar mais vezes aqui na nossa programação, tá bom? O contrário que poderíamos supor, a música Trembala foi parar na Globo, no Caldeirão do Hulk, por um lado é bom, esse tipo de poesia precisa ser divulgada, tem tudo a ver com o Natal, talvez seja somente o Porto Livros da TV, mas espero não perdermos a poeta, espero que ela possa aproveitar o espaço, é o comentário do nosso amigo Anderson Souza, a música Trembala toca muito aqui na rádio, essa coisa de ir para a TV, isso não é um mal necessariamente, né meu amigo? É legal, é legal que ela se expõe, enfim, a gente não deve demonizar as coisas também, agora é óbvio que a TV, cada vez mais tenta se alimentar dos conteúdos da internet, especialmente os jovens, e se não me engano a proposta do Hulk é, para o público mais jovem, é o público que se alimenta da internet, o público mais jovem não quer mais saber muito de televisão, de rádio e tal, então aquilo que é fenômeno, aquilo que estoura na internet, prontamente é absorvido pela TV, isso não quer dizer que vai ser bom, que é ruim, enfim, mais visibilidade para Ana Vila, ela tomara que ela faça uma carreira legal, que ela siga adiante, que ela construa a partir do seu talento, da sua arte, a sua poesia, a sua música. Obrigado Anderson, valeu amigo. Oi Flávia, Ana Lúcia, de novo, você estava falando do aeroporto, as pessoas falando do trabalho, só de trabalho, enfim, e aí, vamos falar de outra coisa, que seja o que, né, que vida que elas têm, elas só têm isso, essa é a coisa mais importante, né, bom demais te ver, te ver, porque a gente se imagina, quando você está aí, e por você ser essa pessoa que abre essa fresta na minha cabeça, cara, você não sabe o tamanho da transformação que está acontecendo aqui dentro, muito obrigado, viu? Poxa, muito obrigado, Ana, eu que agradeço, tudo de bom para você, tá, e, e essa ideia, que a gente vá se compartilhando aqui nesses movimentos de abertura, de fresta, de, auto-revisão, de questionamento, antes de tudo, nós devemos estar prontos a nos questionar, a gente pode ser um grande questionador da vida, do mundo, tem muita gente chata por aí, criticando os sistemas, está tudo errado, está tudo fora do lugar, não acredito em nada, todos temos o direito de ser assim, mas, isso fica ruim, fica chato, fica frágil, quando eu projeto só para o lado de fora, essas críticas, e não faço elas para mim, e me esqueço que tudo me reflete, então, antes de qualquer coisa, antes da gente ter uma opinião, seja uma opinião crítica, ou uma opinião de adesão, em relação a seja lá o que for, que a gente possa filtrar isso, a partir do que vemos em nós, nós estamos nos expondo o tempo todo em tudo, e se a gente tiver essa clareza, uma coisa vai acontecer imediatamente, a gente vai perder o ímpeto, de sermos juízes, da humanidade, de nos colocarmos, na defensiva, como defensores, da verdade, de Deus, da moral, da família, dos bons costumes, do amor, a gente se coloca como seres humanos, e os seres humanos reconhecem, como ontem, falamos tanto aqui, as lesminhas, que são, somos minhoquinhas, somos minhoquinhas, só somos minhoquinhas, nós, as lesmas, as minhocas, as baratas, os insetos, de maneira geral, os leões, os ratos, os gatos, os cachorros, os elefantes, os humanos, os macacos, tudo aqui, a gente está aqui, povoando, essa superfície, dessa bola, a gente não cai, a gente não tem ideia, que a gente está agora, em movimento de rotação, e translação, no espaço, o espaço que nós não sabemos o que é, habitando a superfície, criando a nossa cultura, a nossa história, a nossa linguagem, os nossos símbolos, os nossos pensamentos, achando que isso é importante, não sabemos até quando isso irá, a terra já foi destruída, mais uma vez, habitantes que predominavam aqui, como os dinossauros, já deixaram de ser, é tudo muito frágil, é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero, para a gente colocar tanto peso, tanta contundência, é a partir desse reconhecimento, dessa fragilidade, dessa pequenez, no bom sentido, dessa fraqueza, no bom sentido, que paradoxalmente, nós encontramos a força do que somos, mais do que a casquinha, mais do que a minhoca, mais do que o humano que pensa que é alguma coisa, mas algo que nos habita, e que faz com que o brilho dos olhos aconteça, enquanto estivermos aqui, falando, pensando, tentando construir esse caminho, de volta para casa, eu acho que no fim das contas, é isso que nós queremos, construir um caminho de volta para casa, a gente se engana tanto, a gente se ilude tanto, mas no fim das contas, é o que todos nós queremos, beijo para você, fica bem, o nosso encontro fica por aqui, volta nas reprises, ouça às sete da noite, o Mundo Incrível, com o Antônio Pereira, e amanhã às oito da manhã, na hora de verão, eu volto com mais um encontro pelo rádio, tá bom? Continue aqui na programação, ela não para, vinte e quatro horas de reflexão, e músicas aqui na Rádio Inverso, beijo, fica bem, e até amanhã. Você ouviu mensagens que chegam pela manhã, acompanhe as reprisas às quinze, vinte e três horas, no horário de Brasília, mensagens que chegam pela manhã, Rádio Inverso, Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos, muitos sentidos, muitos sentidos, muitos sentidos, e aí e aí e aí e aí Obrigado.